Without him, the world around me changes The trees are bare and everywhere the streets are full of strangers I love him... Não é esse? Essa foi a melhor mistura que eu consigo... Miseráveis... Les Miserables ou Os Miseráveis Um policial se muda para Paris onde se junta a um esquadrão anticrime corrupto e se envolve em uma linha de escalante tensão entre as facções que comandam as ruas Imaginem La Rain ou La In de 95 com um pouquinho de Training Day Aliás, esse filme lembra bastante La Rain Eu gosto mais da maneira como este filme trata as questões de ponto de vista de um dos lados do conflito Mas ele também é mais presumível em relação a algumas decisões O roteiro mostra as cartas cedo demais O filme é um dos cinco indicados ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira Muito se falou sobre retrato de uma jovem em chamas que deveria ter sido a escolha da França mas não dá para dizer também que foi uma escolha ruim porque o filme entrou, ele está entre os cinco e comparar os dois não faz sentido porque são completamente diferentes é como comparar uma laranja e um cabide O roteiro e a direção são do Lad Lee O filme é uma adaptação de um curta-metragem dele e este é o seu primeiro longa dá para notar que ele ainda não está 100% pronto como diretor ele tem um olhar afobado, ele é inquieto em alguns momentos mas também tem muito talento Eu gosto da criação de mundo dele, ele tem uma visão precisa das complexidades desse âmbito urbano, de gangues, de violência ele mistura muito bem ficção com elementos bem realistas é uma rede frágil e plausível que costura um submundo cheio de presságio, cheio de urgência a violência crescente ajuda a construir essa sensação de presságio de que a qualquer momento tudo vai explodir e o terceiro ato de fato tem muita energia muito vigor, ainda que com algumas decisões questionáveis os diálogos são um pouco carregados há situações que falam por si você não precisa jogar um grunhido no estilo eu sou malvado, estou fazendo algo muito feio há uma falta de sutileza aqui ele opta por uma abordagem participativa quase documentarista na maneira como conduz a câmera muita coisa filmada com drone também e ele cria uma confusão visual do ponto de vista de dentro para fora a câmera está no meio do povo como espectador eu senti a imersão eu senti o desespero, eu senti o desconforto, eu senti o sufoco mas talvez uma montagem com um pouquinho mais de controle teria oferecido uma visão mais ampla do que está acontecendo só para contextualizar você não vai perder intensidade ao afastar a câmera um pouco o filme tem ótimos personagens que desafiam seu senso de moralidade o Damien Bonnard não é ativamente corrupto mas é conivente com muita coisa o Alexis Magnetti é mais ou menos o oposto ele é claramente meio sociopata mas ele também tem um pouquinho de humanidade o diretor não deixa você simplesmente colocá-los numa categoria fechada e o Jibril Zonga é mais ou menos que um equilíbrio entre os outros dois eu gosto quando um diretor consegue trabalhar personagens complicados sem uma visão unilateral Os Miseráveis é um filme com uma direção pesada ele em alguns momentos quer incomodar tanto que perde um pouco a mão tem violência, alegoria e mordida de sobra mas fineza e controle é algo que vem com o tempo mas o filme encontra um realismo inquietante o olhar documentarista faz com que tudo aquilo pareça ser realmente plausível, urgente é forte, é tematicamente tenso e relevante ele lida com questões religiosas, questões de etnia, questões de classe é tenso, perverso, feroz e observativo nota 8.2 é isso pessoal, um abraço e até a próxima tchau tchau tchau